Oi gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal, estou iniciando o vídeo de uma maneira diferente porque hoje é um dia que eu vou fazer algo assim e já estou nervosa, porque assim, eu nunca mudei o meu cabelo, nunca alterei a cor do meu cabelo, além de não alterar a cor do meu cabelo, né, sempre foi assim natural, faz tempo que eu também não corto o meu cabelo, nem pontinha, nem nada, né, ele está assim ainda saudável porque eu cuido muito, muita hidratação, mas chegou o dia que eu estou indo agora, tá, num salão, fazer uma mudança no meu cabelo, vou dar uma iluminada aqui nesse cabelo, né, essa é a proposta e eu quero fazer algum corte que dê mais volume, meu cabelo ali não tem muito volume, é bem difícil dar volume para ele, então assim, me acompanhe, vamos acompanhar esse vídeo que eu vou mostrar um pouco, tentar ver o que que eu consigo gravar lá, né, e mostrar para vocês esse processo, Senhor, abençoa desde já, né, e vamos lá, né, essa mudança eu quis mudar porque, ah, chegou um momento que eu estou com coragem de mudar, né, e eu acho que mudanças são bem-vindas e é isso aí, gente, vamos lá agora para os próximos passos. Oi, gente, então, esse é o resultado do meu cabelo, é, eu coloquei ali um pouquinho, assim, como se fosse um mini vlog, né, para vocês conseguirem ver como que foi o dia que eu fui lá, né, para clarear o meu cabelo e agora eu estou aqui para contar um pouquinho de como que do nada, né, eu quis clarear o cabelo, mas foi assim, faz tempo que eu postava quem me acompanha lá no Instagram ver que eu publico alguma coisa, assim, sobre querer mudar o cabelo e tal e aí surgiu um super convite. Eu fui convidada, né, pela London Cosméticos para participar de um evento, né, que era o lançamento de um produto deles e aí lá, né, as modelos iriam clarear o cabelo, iria ter desfile, né, nós iríamos realmente, é, contratadas, né, para participar desse evento e aí ainda mudar, né, radicalmente. Aí, claro que eu super topei e passei por uma seletiva, né, fui aprovada nessa seletiva e aí quis clarear o cabelo. Eu não sabia exatamente, é, que cor eu queria. Eu sei que eu queria uma cor que eu não fosse estranhar muito, né, e aí eu levei uma foto, né, de uma influência que eu gosto bastante, o diretor artístico, né, da London Cosméticos, que foi quem fez o meu cabelo e aí a gente combinou que seria naquele estilo, né, de manter, né, a raiz no cabelo escura e ir fazendo algumas mechas, né, para o cabelo ir clareando. E eu escolhi nesse tom mesmo que está aqui, um tom mais acobriado, cobre, né, porque eu achei que se fosse muito, muito claro, eu iria estranhar. Aí fui lá, né, como eu mostrei para vocês, né, super nervosa, porque eu nunca tinha feito nada no cabelo. Meu cabelo, ele não tinha química nenhuma, nem de descoloração, nem de qualquer tipo de relaxamento, nunca teve, não teve nada, né, meu cabelo não tinha nada e aí, né, começou a ficar meio nervosa. Quando eu estava chegando, eu fiquei, meu Deus, será que eu vou? Né, ficou aquela dúvida. Mas, assim, foi muito bem recebida, né, realmente são profissionais competentes, é, produto ótimo. Quando eu saí do salão, parecia que eu tinha feito uma hidratação. É, não senti ponta ressecada, nada, senti super, é, bem, assim, saudável o meu cabelo. O que aconteceu foi que eu estreguei muito a cor, eu ficava me olhando no espelho, e cada vez que eu olhava no espelho, eu meio que levava um choque, eu ficava, meu Deus, que claro. Vou deixar até as mensagens das minhas amigas, a reação delas, aqui, pra vocês já, mais ou menos, ter uma ideia de como foi um choque, né, pra todo mundo. Lá no Instagram, eu já tinha, né, falado que eu iria mudar, demorei um pouquinho, né, pra divulgar, porque o meu cabelo, eu não fiz lá no evento, o meu cabelo eu fiz no domingo, e eu já estava mais confiante também com esse cabelo, porque, a princípio, eu ainda estava um pouco insegura se realmente era o que eu queria, né. Ah, e o que acontece também? Ao longo, eu fui descobrir isso depois, né, quanto mais a gente vai lavando o cabelo, a cor também vai abrindo, então eu comecei a gostar mais e curtir mais, né. Agora, por exemplo, eu super tô amando muito o cabelo, vou fazer um vídeo com um pouco mais de detalhes de como foi, de como tá sendo o cuidado com ele, e lá na quarta-feira foi realmente o lançamento do produto da Lona Cosméticos, e aí sim, eu falei com todo o pessoal, toda a equipe da London, né, super elogiaram o trabalho feito no meu cabelo, e já adianto que eu senti uma diferençazinha, principalmente no day after, né, que é o dia depois, né, quando a gente lavou o cabelo, num dia e no outro dia vai arrumar, a minha revitalização era bem mais prática, agora já requer um pouquinho mais de cuidado. Em relação a brilho, ponta do cabelo, eu tenho um sentido bem saudável, até porque eu já cuidava bastante do meu cabelo, eu iniciei agora um cronograma capilar, mas eu não vou dar muito spoiler, porque aí eu vou, né, mostrar realmente todos os produtos que eu ganhei da London Cosméticos pra cuidar do meu cabelo agora, né, agora eu ainda não sei, tem gente que fala, ai, loira, brinca assim, né, negra loira, eu falo iluminada, sempre iluminada, apesar de eu achar que tá super, super claro, assim, ao longo do cabelo, mas a raiz ainda tá aqui, tá aqui, né, quando eu prendo o cabelo, eu tô com o cabelo solto, né, quando eu prendo, assim, eu lembro, eu lembro que um dia eu fui morena, não, tô brincando, eu sempre gostei do meu cabelo, mas eu estava na hora realmente de mudar, algumas pessoas, eu ri muito, porque elas falaram que eu fui picada pelo mosquito do loiro, e agora eu não sairia mais, não sei, até o momento, assim, esse ano, 2021, eu vou continuar com esse cabelo, não pense em mudar, né, mas não sei, eu acho que provavelmente em algum momento eu vou querer voltar pro preto, mas agora eu tô curtindo essa fase e gostando bastante. Quando eu jogo pro lado, ele fica assim, aí fica bem claro, porque aí joga aqui, mas aqui se mantém a raiz, né, vocês podem ver que a raiz aí se mantém, mas jogando pro lado, esse é o resultado, né, fica bem mais claro quando a gente joga pro lado. Outra coisa que eu fiz no meu cabelo, não sei se vocês repararam, eu até quis deixar ele solto, eu cortei meu cabelo, mas eu fiz um corte em camadas, então, o comprimento dele nem mudou, ele continua comprido, se olhar os vídeos antigos, mas o que mudou é que ele tem super mais movimento, ele fica bem mais volumoso, bem mais do que tá aqui, né, é que eu não passei pente garfo e nem separei muitos cachos, e aí continuou, eu senti meu cabelo mais saudável ainda por ter feito esse corte, e uma coisa que eu amei foi a maneira que ele cortou meu cabelo, ele fez um corte a seco, então eu não fiquei assustada assim, porque foi a seco, eu via realmente o tamanho que tava ficando meu cabelo, que eu acho que é uma preocupação, né, das cacheadas e crespas quando corta o cabelo molhado, porque molhado é uma coisa, né, gente, aí seco já encolhe, então não dá muito certo, então já é uma dica, né, quando vocês cortarem o cabelo, tem que ser um corte a seco, porque realmente molhado pode dar uma diferença grande, no meu caso eu já vi, eu só cheguei, né, gente, já fez o corte, né, no cabelo, porque eu queria cortar também, a referência que eu levei, tinha cortado o cabelo também em camadas, e pra finalizar esse vídeo, eu vou finalizar de uma maneira diferente, é, lá no dia, como foi muita correria no dia do evento, eu não consegui manter em formato de vlog, mas eu fiz algumas imagens pra vocês verem aí eu um pouco o modelo, principalmente pro pessoal que não me acompanha no Instagram e que não viu, eu vou finalizar esse vídeo com algumas imagens, algumas meninas também falaram que sentem vontade que agora vão mudar, é porque, gente, eu fiquei minha vida inteira morena, e agora mudei, então se eu tive coragem de mudar, você também pode, mas assim, ó, juízo, assim, procure um profissional realmente que seja bom, e tem aquela coisa também, cabelo cachado é diferente do cabelo liso, então, né, todos esses cuidados que a gente tem que ter antes de realmente decidir mudar o cabelo. Então, né, gente, se vocês gostaram desse vídeo, de novo eu vou pedir, se inscreva no canal, compartilha, ativa o sininho, me segue lá no Instagram, e fiquem aí com as imagens do evento, né, eu bem modelo, assim, super produzida, gente, vocês vão ficar, assim, ó, chocados, e é isso, gente, beijo, Deus abençoe. Gente, então eu estou aqui fazendo um vlog pra vocês, que hoje eu tô aqui no evento da London Cosméticos, né, que fez essa iluminação no meu cabelo, olha que lugar lindo, mas eu tô aqui, né, toda de preto, que é o look, né, que a gente tem que estar, que as outras modelos também estão, aí tô aqui só pra mostrar um pouquinho pra vocês. Ó, as meninas estão aproveitando ali a paisagem pra fazer foto, né, porque esse lugar é maravilhoso, tem que aproveitar mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.